Música Aquele que não sofreu por amor Ou pode ser que me podem chamar Porque não calo no peito essa dor Essa luz A primeira pedra Ai, 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 ai Aquele que não sofreu por amor Ou pode ser que me podem chamar Porque não calo no peito essa dor Aquele que não sofreu por amor Ou pode ser que me podem chamar Porque não calo no peito essa dor Antes da primeira pedra Ai, 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 ai Aquele que não sofreu por amor Ou pode ser que me podem chamar Ou pode ser que me podem chamar Se me lembrar É mais tão, mais mal Você pode sorrir, sorrir Perdão foi tanto pra gente pedir O bar de vós vou me chamar Por que não calo o vento a essa luz Ative a primeira pedra, ai ai Aquele que não sofreu por amor O bar de ser que me podem chamar Por que não calo o vento a essa luz Ative a primeira pedra, ai ai Aquele que não sofreu por amor Aplausos 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 Muito obrigada, gente Peraí, peraí, peraí Boa Vivi Keller do teclado do piano Aplausos 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 por vários momentos, e criando os climas das músicas, tudo, então fica assim uma coisa menos traumática pra quem vai cantar pela primeira vez, e uma coisa muito mais prazerosa, então assim não vamos ter traumas no palco, vamos adorar ele, né, que isso é um templo é o nosso templo aqui, então queria agradecer a vocês, muito obrigada pela presença nós vamos repetir esse espetáculo no dia 4 de setembro então assim, quem gostou avisa pra todos os amigos que não gostou ainda pros inimigos mas divulguem obrigada gente, muito obrigada e aí